Música 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 É um combinho da hora, tô gravando o Guto meu caro amigo que aquela outra vez lá de Medusa não gravou, não sei como Música 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 Não é Peter não, pelo menos ela parece Música Apolo Música 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 Eu não começaria logo com a luvinha, mas Música 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 Começa estocando antes dele porque ele vai começar de bota Música Música Beleza Eu vou fazer só a luvinha Música 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 Você vai querer o dano? Vamos lá, vamos lá. Não possui base? Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui, eu já tava indo primeiro. Vamos lá, vamos lá. Mas o que foi base? Por que não apertou B? Já começou tomando porra. Ué, o que que ele usou a dois, você viu? É. Vou tomar meu escape. Eu vou terminar a luvinha já, se seguram aí. Ah, eu vou pegar um pouquinho mais de tempo. Nossa, mas esse Anubis tá muito papel. Manda ele recuar, velho. Na moral. Sinceramente, eu não vou confiar nesse Anubis. Mas ele tomar, cuidar. Mas ele tomar, cuidar. Poderia ter feito pedido só assim. Só que eu vou confiar na minha mana. Aproveitei sem ulti. Ah, só eu peguei ulti daqui. Tô de ulti também. 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 Provavelmente o Poisa vai querer eu estar no Anubis. Acho que pra fugir dele, o que que você acha? Uma corrida maior? Sei lá. Cuidado. Ô Guto, se você quiser recuar. Não tô de boa. O que você acha isso? Ele tá usando esse golpe? Ele tá usando extra de limpar a lane nem pra nada. Ele tá usando extra de limpar a lane pra nada. O... O Havone aqui com uma... ... ... Boa 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 Ele ia morrer Se o Havana vir Se o Havana vir no Anubis ele fica morto O Anubis Volta a base rapidão Boa 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 Agora eu vou mais Tô a caminho porque meu cachorro tava latindo aqui Recua filho Corre meu filho Morreu Eu tei a toa pra ajudar ele Manda o corpo Sai, sai, sai Kami Ah mano, jogar com um cachorro no colo é foda. Acho que vou fazer uma colera de Otoons, mano. Na moral. Preciso dessa, mano. Perdi minha lute a toda. Que raiva. Olha, agora vai aparecer a vida dessa estrutura. Que da hora. Charlie, calma. É foda, mano, jogar com um cachorro no colo. Eita porra. Caralho. Do nada veio uma ult aqui. Vem cá. Eu não corro nada, mas tudo bem. Ainda. Eu morro de boa pensando que ele vai fazer peixe nem se ele me aparece de baluarte. Tch. Vai ajudar muito esse baluarte. Comigo aqui. Meu Deus, não dá pra ser ninja, velho. Ah mano, anda logo. Tch. 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 Ah velho, vou fazer os buff aqui. Tch. Vou base. Tch. Quem vem é toma a one. Decidi. Eu vou base... Vem cá. Vou base, terminando ali. Pronto. Tô indo. Olha essa cola que é a blusada. O Goyle é muito bom contra o Guard que não tem Escape. Esse cara tá achando que ele é aqui. O Goyle foi assassinado. O Goyle foi assassinado. Recuer que eu tô sem. Ah vou morrer. O Goyle me travou. Merda. Sai Goyle vai. Caralho. Não faz latir. Eu acho que eu vou fazer um sprint. É um negócio pra dar slow. Se quiser emboscar aqui. Eu tô morto. Valeu anúncio. Ah o cara errou mano. Olha o Jano. Tive que usar duas cóticas. Agora eu voto base. Fodei. É cara eu vou ter que fazer. Bem ativo contra o Jano. Hum. Purifiquei. Purificação. É. Ai. Talvez sirva contra a Polo também. Nossa. Lá o beijo do Havana. Ele quer fazer tanque. Ah. Eu também quero fazer tanque. Mas tanque. Em guerreiro não é igual tanque. Em tanque de verdade. Tanque de guerreiro você não faz isso. Olha o Anubis tomando couro. Vem pra cá pro mid. Por que você saiu? Pera aí. Pegando o buff. Ai eu vou emboscar. Já era. Que bobagem. Vai morrer ali. Vai pega ele que eu pego. Isso. Pera aí no base. Pera aí no base. Nossa. Que dano escroto velho. Tiranada esse Jano. Dá até vergonha. Não foi pra base. Ah. Vou pegar o Amanat. Olha na vida da torre. Agora aparece o tanto de vida que ela tem. Uma da hora. Pelo menos. Parece que não aparecia aqui. É muito pra chegar. Vem, vem, derruba essa torre. Sem vida. O cara vai me matar. Vai não. Vou pegar o buff ali mano. Cês derruba aí. Crédito pra vocês. Agradeço, se não vinha nenhum apolo aqui É, eu quero estocar, vou estocar Agora eu só estoco Mas com o terceiro item vai lhe dar muita merda a estocar Pô, eu não queria falar nada não, mas acho que a gente tá carregando o Anubis, na moral Não, ele tá jogando também No começo acho que é um pouco difícil jogar com ele Acho que vocês estão carregando Ele vai sair aqui? Talvez Ah não, ele foi pra lá Ele pôs o pé aí pra lá Acho que vou roubar o buff do Apollo E se ele vier, ele toma ult Pô, eles estão indo pra aí Vem vindo, vem vindo Vem vindo Vem rapaz Quase, meu Deus Rato, pelo menos Matou Boa Nossa, o NU Ele tem a capacidade de dive aqui debaixo da torre e sair Eu acho que eu vou roubar as Ficar aqui eu vou acabar morrendo Também, eu vou roubar o buff dele Tomar aqui dentro Ah, já pegado Pega o buff, você não vai pegar Peguei I am Pega o buff, você não vai pegar? Hum Deve fazer uma cólera mesmo Aham Sei Vai que eu consigo emboscar Não Não, tá os dois aqui Toma cuidado Vou ver se tem, se tem um buff aqui Eu vou pegar Já fiz É, se o Apollo vier em cima de mim Solta o escudinho nele Vamos recuar Que está com muita pressão Ah, então a gente vai ter que fazer os buffs Ficar com mais nível que eles Vai se tocar o que? Ah, o couro Não, eu transcendei Couro é pra kill né É, kill e assistência E a gente toquei 6 Caralho, o cara tirou mal dano Não sei se é porque eu estou nível 14 Deixa eu estocar Foi mal Esqueci Vamos recuar e deixar os meninos se matar Recuando Vou pegar o buff Será que é isso? Será que dá tempo? Ah, quem vem é tomar pau mano Vem pra cá, vem pra cá Rápido A gente vai acabar trestando aqui Os cara é mó cruzão mano Bate costa Ah, se já não deu Ó, eu vou usar o escudo subir muito nisso Ah, não deu tempo Bate na tua e bate na tua Morri, não teve nem como Ia ver se dava tempo de correr Não deu Acho que eu vou terminar com a malícia Acho que eu vou terminar com a malícia É porque vão ficar recuando Porque ai eles vão atacar Estou voltando para a base Eu só vou fazer um item que me dá pra eu testar Eu vou fazer a bolha Depois eu vejo que eu faço Ai ó, a noob não dá pra deixar ele sozinho Eu ainda quase tomei ult Eu deixei ele sozinho 2 segundos e ele morreu Vai atrás, vai atrás Vem, vem, vem Vou pegar o ult 5 segundos Bat na fernix Bat na fernix Sai 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 os minions chegou Tô caro Ai cuidado Agora eu vou base E eu vou pegar os buffs aqui Eu vou pegar o de dano Tchau Apollo, ele tá vindo Vem se quiser ir buscar o Apollo aqui Ah, o anupto A torre lá, velho Um peidão Não bota aqui no chão Nem fui em base, já tô com a vida quase cheia Tô em mim Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai trezeiro Não dá, eu fiquei sem mana Nem me Acho que ele vai fugir Voltou bastante Você não pode ir Só pra segurar isso Se eu tivesse vindo, eu teria morrido Merda Ô, vou pegar os buffs, não preciso de gold Ai eu já vou... Minha potion e o tal dos bichinhos lá Eu faço mais de dano, meu Deus Desenho mais dano Eu faço mais de dano, meu Deus Desenho mais dano Vou botar a base Tá bom Ai eu podia ter feito de blaze Exerço a penetração Vai lá que eu... Vai lá que eu... Ah, você consegue? Queria que o Nubius deixasse pra mim, né? Não tem mais Dá pra fazer? Não A gente já fez Eu faço qualquer arma sozinho De boa Vamo lá no... No... Neles Vocês querem pegar mais XP? Eu tô... Que que eu tô fazendo? Estocando, acabei de estocar É... Esses caras vão perder, eu tenho certeza Eu vou vender essa ruína e vou fazer outplay também Ah mano, não acredito O escudo não funcionou Não sei, parece que desativou o escudo Segura as pontas ai Nossa, solou Recua Ó, o Polo vai pegar o Nubius Fica com ele, fica com ele Boa Recua, recua Vem, vem me enfrentar Ele foge De mim ele foge Vai Ai carai Ah, minha cola era de outom uso Foi eficiente A causa da mana é bom, mas... De resto Depois eu vejo, o que que eu faço de outro ativo? Tá dando umas travadas já Uh... Bosta Ah mano Morri por vacilo Foi atrás de kill Foi atrás de kill Deu um lag agora mano Tá em 120 do ping Caralho Esperar abaixar aqui Eu quero pegar 10 Não ganhou Só quero pegar 10 Não ganhou De ativo De ativo eu vou fazer um ativo de dano Que dê dano pra gente Fazer o sprint Caralho que lag Vou fazer aquele sprint Vou fazer aquele sprint que... Aumentar a cura Não basta ult assim não Morreu Como você matou ele? A1 Vem, vem, vem O veneninho Boa Vai, toca ai Qual que eu já peguei? Boa Boa Olha eu passando nem um cavalo Foi da hora Ficou da horinha build Não Tirando a... Você viu o PDD aqui Tinha uma PDD que era aleatório Era assalto com aleatório Ahn Tava bugado que era pra ser só Emile e Anubis Aí caiu 3 Anubis no meu time E 2 físico Imagina na hora que a gente tirou um Shitsa Foi 3 noites assim... Tchau 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 Tchau